Música Fala galera, hoje é segunda-feira, dia da gente trazer oferta, promoção, produto top com preço baixo Vou mostrar aqui um monte de coisa legal que nós temos essa semana para oferecer para vocês Mas antes, vou falar alguns recados que depois eu acabo esquecendo ao longo do vídeo Eventos, nós vamos estar nos nossos próximos eventos no dia 2 de dezembro, sábado Sábado agora, lá em Itapira, do lado de Araxá Nós vamos estar com o mutirão lá para poder fazer o CR Então se você ainda não tem sua arma legalizada Se você não é um caçador documentado, não tem o seu certificado de registro junto ao exército Vamos lá em Itapira encontrar com a gente, que a gente faz tudo num dia só Faz o laudo de tiro, psicoteca, filia no clube Tudo o que você precisa para poder ter seu certificado de registro no exército Você adquirir até 16 armas, ser um caçador legalizado, ser um atirador Participar de clube de tiro, enfim Se divertir bem aí com armas tudo legalizado Falando em eventos, né? Dia 2 é o de Itapira, nesse sábado agora Quem tiver curiosidade, quem puder participar Mesmo se não for para o seu CR, vai lá Que é muito legal a gente se reunir, a gente encontrar No dia 16 do 12, no sábado, duas semanas depois É a última festa que nós vamos fazer esse ano Vai ser uma festa de encerramento Nós vamos estar lá no Caipirão, lá no restaurante do nosso amigo César Vai ser uma festa bem bacana Lá também vai ter mutirão de CR Mas lá vai ter muita empresa, cuteleiro Para vender muito produto de caça E esse final de semana nós fizemos em Uberaba Foi muito legal O Cristiano da Hunters and Cowboy que organizou A gente fez numa fazenda próximo à cidade O evento foi um show Muito legal a gente poder reunir, bater um papo Trocar informações sobre essas questões de arma Meu amigo Conrado da Boi estava lá vendendo armas direto à fábrica Com preços e condições especiais para todo mundo E nós fizemos um mutirão de CR lá Foram 23 pessoas que participaram do mutirão de CR Serão 23 caçadores e atiradores a mais no Brasil Fico muito grato e satisfeito por essa oportunidade que eu estou tendo De conseguir regularizar a documentação para tanta gente aí no Brasil afora Tenho certeza que isso vai fazer muita diferença Cada uma dessas pessoas que depois está com o seu documento em mãos Por mais que isso demore A gente acaba desgastando um pouco com tudo isso Porque realmente a documentação é burocrática, demorada Mas é muito satisfatório e prazeroso Quando você entrega um certificado de registro desse na mão Um CR para cada um dos clientes E as pessoas eu tenho certeza vão ser gratas E lembrar desse trabalho que a gente está fazendo para o resto da vida Então não percam Participem dos próximos eventos Esse de Uberaba foi muito legal Depois que terminou o encontro de Uberaba A gente voltando na rodovia Minha esposa e meu filho Zé Neto estavam comigo A gente parou na fazenda lá do Tchau Na fazenda baronesa Aquela fazenda linda que tem aquele tanto cachorro americano Divertimos demais da conta Eu vou mostrar também o vídeo lá na fazenda Tanto que a gente brincou com os cachorros O Zé Neto montou num carneirinho Foi muito, muito legal mesmo esse passeio Então nós vamos ter Essa semana Na programação O evento de Uberaba Depois do evento A gente foi na fazenda do Tchau No outro dia Eu fui caçar com o Cristiano lá em Uberaba Caçamos demais Foi uma das caçadas mais difíceis da minha vida Que a cachorrada mais trabalhou Foi muito legal E ainda tem mais caçadas Tem uma caçadinha aí Que eu tinha feito um vídeo ao vivo No Instagram e no Facebook Nós estávamos lá na casa do meu pai Com três porquinhas gordas Sapecando, tirando a pele, comendo Vou mostrar essa caçada também Essa semana Tem muita caçada para mostrar Porque essa semana passada O dia que eu não estava caçando Eu estava caçando Hoje a gente estava no encontro sério Nós caçamos quase todo dia Tem uma outra caçada com o Bodão Lá de Franca Só com cachorrada americana 16 cachorros americanos Muito legal também Vamos ver se eu consigo postar Todas essas caçadas dessa semana Então vocês acompanham Que a programação dessa semana Vai ser nota mil Vai ter muita coisa bacana E vamos lá, né? Falar da promoção Quem está acompanhando o vídeo até aqui Minha esposa é muito bacana Amo de paixão É parceira Está sempre junto Me apoia E está sempre comigo Em tudo que eu faço Por isso Ela me ajudou A gente foi atrás De conseguir Coisas diferentes Para a mulher, né? Porque não adianta Só ser de casa Ou camuflado Mulher se não tiver Uma vestimenta Um caimento bacana A mulher acaba não usando Então nós conseguimos Essas roupas da Fox Boy É muito legal Bonita demais as roupas Veste bem E muito barata Muito acessível Então nós temos Esse colete Olha que bacana Vou mostrar todos os produtos Short, né? Como que chama? Short, Pedrão? Boyfriend Shortinho Boyfriend Tem essa outra bermuda Com a barra virada Tanto que é legal Tem calça Essa calça aqui Quem já vê aqui na loja Minha irmã Todas as mulheres Caçador que já vieram aqui Ficou doida Realmente é muito bacana Veste muito bem Bermuda mini saia, né? Uma mini saia na frente Olha a bermudinha atrás Para as mulheres Ficaram mais confortáveis Jardineira Olha que tanto de mercadoria Top Bacana Tudo Lançamento exclusivo Aqui na loja do caçador Além de ser lançamento Lançamento com promoção Então aproveita A patroa aí Que te aguenta Deixa você caçar Que tem paciência aí Com tudo que você faz Dá um presente E aí você aproveita Que vai comprar para ela Acesse o nosso site E compre os produtos Da loja do caçador também Compre o boné para você Compre o coturno Compre a faca Tem muita coisa bacana E barata no nosso site Dá uma força aí para a gente Acesse o nosso site Loja do caçador.com Presentei a sua esposa Compre aí já Os presentes de Natal Natal está chegando Você já deixa Um presente reservado Pode ter certeza Que além de ser camuflado Que é uma coisa bacana Que vai combinar Com o que você gosta É muito top Veste muito bem Toda mulher Vai gostar Vocês vão ficar muito satisfeitos Com a compra Sua esposa Vai te deixar caçar Muito mais Então aproveita A nossa promoção A nossa oferta O lançamento Desses produtos femininos Entra no site Loja do caçador.com Adquira os nossos produtos Que só Essa semana Vão ter esses produtos Com preço Bem mais acessível Todos os produtos Vão estar mais baratos Do que a gente vai vender No normal Aqui na loja Promoção de lançamento Com preço baixo É aqui na loja do caçador Aproveita Que o Natal está chegando E deixa todas as suas compras Garantidas Valeu pessoal? Então acompanha a programação Dessa semana Que tem muito vídeo bacana Eu vou deixar aí na sequência As fotos Desses produtos Que as vezes a gente mostrar Não dá pra ver muito bem Mas nas fotos Vocês vão poder ver bem melhor Como que é os produtos Se quiser mostra aí Pra esposa E pede pra ela comprar E não esqueça Participe dos nossos próximos eventos Dia 2 agora Nós vamos estar Lá em Itapira Com a turma do Cristiano Cristiano lá de Itapira Todo mundo da região Está convidado Brasil inteiro Vamos lá acompanhar a gente E no dia 16 A festa de encerramento Da caça Lá em Goiatuba Vai ser um sucesso Lá no Caipirão Um abraço Espero vocês no evento Lá no Caipirão E no Caipirão E no Caipirão E no Caipirão Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.